Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Bom dia! Hoje eu acordei com a macaca. Uhul! Até o Nigga acordou com a macaca, né, filho? Não pode fazer barulho. Acordei inspirada, mulher. Já fiz tanta coisa que tu não tem noção. E ainda são 9h05 da manhã. Vai, filho, dá teu show! Dá teu show também! Tá que tá hoje também. Acho que eles ficam totalmente parecidos com os donos, né? O Nigga é um louquinho. E olha o que tá aqui! Jump! 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 Uhul! Uhul! Quem me acompanha aqui sabe... Ó, quem me acompanha sabe. Bem coisinha de blogueira. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô há 6 meses, mais ou menos, sem fazer jump. Eu sempre fui preguiçosa, mas jump é uma coisa que é divertido fazer, né? Porque você coloca uma dança, tipo, ah, eu gosto de funk. Você coloca funk e você vai! Pula, pula, pula e o tempo nem percebe que tá passando tempo, né? Claro que a gente cansa e às vezes a gente não consegue fazer tanto, mas também tá normal. E aí eu me encontrei assim no jump. Eu gostei muito de fazer jump. E depois eu falo um pouquinho da marca, do que eu acho do meu jump e tudo mais. Mas eu parei de fazer jump por causa da minha cirurgia, né? Do meu pós-operatório de silicone. E aí o médico me proibiu de fazer, né? Porque é muito impacto o jump, né? E como o silicone demora mais de 6 meses pra estabilizar, pra cicatrizar certinho, então ele me proibiu de fazer jump. E hoje é o primeiro dia, acordei inspirada, tacada e eu quero voltar a fazer jump. Até o meu jump tá sem as patinhas aqui, ó. Tá vendo que ele tá só o arco aqui, ó. Não tem o... Isso é legal pra quem quer não ocupar espaço. Eu tirei os pezinhos dele, que está aqui, ó. Todos os pezinhos deles estão aqui. Então eu vou ter que tentar encaixar eles pra voltar a fazer. Estão todos aqui dentro, ó. Então eu vou fazer jump hoje. Meu primeiro treino de jump em casa. Gente, eu vou gravar pra vocês esse treino, esse retorno, essa volta dos que não foram. Vou lá. Mas antes, deixa eu te passar uma dica. Pra quem caiu nesse vídeo aqui, assim, de paraquedas, que não me conhece. Primeiro prazer, Alessandra Canofri. Muito bem-vinda no meu canal. Mas o que eu quero falar é que quando eu treinava... Tô paradona, né? Quando eu treinava, eu tomava um café termogênico. Acelera o metabolismo, dá energia e faz a gente suar bastante. É muito legal tomar esse café antes, uns 15, 20 minutinhos antes do treino. O efeito que ele dá é o mesmo daqueles comprimidinhos que a gente compra, que é termogênico natural, que as blogueiras todas aí falam pra tomar antes do treino, sabe? É um efeito mais ou menos parecido. Falo isso porque eu já testei. É mais ou menos parecido e... Só que é mais barato e também é gostosinho de tomar. Pra quem gosta de café, vai gostar. Então agora eu vou lá na minha cafeteira fazer esse café contigo. E se você não tem esses ingredientes em casa, compra. Porque é bem em conta, assim, não é caro. Olha só. Sabe o que eu falei pra que se tu é nova por aqui? Agora eu tava revendo dessa minha introdução pra ver se eu falei certinho. E, gente do céu, como eu sou louca, né? Eu acho que quem não me conhece deve ficar, assim ó, me achando pirada. Se tu é nova aqui, se tu não me conhecia e tu vê através desse vídeo, me conta aqui embaixo qual foi a tua primeira impressão de mim, tá? E se for coisa ruim, não fala, que eu vou te bloquear. Ai, gente, sei lá, eu sou assim, bem doidona. Tu gostou, gostou, não gostou, não gostou e tá tudo certo. Essa é minha cafeteira. Ela é Dolce Gusto. Ela é infiníssima, se eu não me engano, tá? E aí eu já ensinei pra vocês essa dica, esse truque de fazer sem cápsula, né? Tem vídeo aqui no canal, dá uma descidinha aí que tu vai ver. Então, café termogênico, olha o que eu vou colocar. Vou colocar café, né? Esse aqui é um dos cafés que eu mais gosto de solúvel, porque ele é baratinho e ele faz a espuminha que eu gosto. Aí eu coloco mais ou menos duas colherinhas de café. Então, café, aí vai o café que você gosta, mas se for assim, em pozinho e não for granulado, ele faz mais espuma. Isso daqui é a estrela do negócio, gente, pimenta caiena. Você não encontra em mercados, tem em lojas de produtos naturais que às vezes são vendidas a granel. E é muito forte. Então, a quantidade é uma pitadinha mal e porcamente, é muito pouquinho, tá? Se você colocar mais, você não vai conseguir tomar. Então, pimenta caiena. Aí, vamos pegar aqui um pouquinho. Ó. No máximo, tá, gente? E pra quem nunca tomou, vai menos ainda, tá? Que é mesmo pra sentir o gostinho só um pouquinho. E canela. Canela também é um termogênico natural. Tem gente que não gosta. Eu amo e eu só evito quando estou menstruada, tá? Porque dizem, né, que desce mais. E a canela, ela adoça naturalmente o café. Então, não precisaria colocar açúcar adoçante. Mas também, se você usa, né? Quem sou eu pra falar que é ruim? Então, você faz o que você achar melhor pra tua vida. Coloquei aqui e vou passar meu café. Esse é um termogênico maravilhoso. E agora, é só tomar. Outra dica legal, gente, que se tu dá uma olhada na internet, vai ter muita coisa falando. É sobre usar um óleo nesse café. Por quê? Porque daí a pimenta, ela absorve melhor quando tem alguma coisa oleosa. Então, óleo de coco, alguma coisa assim. Mas eu confesso pra ti que eu acho um pouco nojento aquela banhazinha por cima do café. Então, eu não uso. Mas se você quiser, você pode colocar também. Só por absorver melhor, tá? O nutriente. Mas não faz... Nada, né, gente? Não faz efeito milagroso, assim, no nosso corpo. Mas pode ajudar. Como sempre falo, um brinde de café. Enquanto isso, gente, vou colocando aqui os pezinhos no meu jump. Esse jump aqui, eu comprei na Centauro. Essa marca, Oxer, só vende lá. É uma marca própria da empresa deles, né? Eu comprei mais ou menos em outubro do ano passado. Novembro, eu acho. Então, tem um ano que eu tenho ele. E eu paguei, na época, cento e oitenta reais. Eu não sei... E é muito fácil, ó. Eu pensei que isso é difícil de encaixar. Eu não sei qual que é o melhor jump. Eu não tenho ideia, tá? Eu não sou instrutora disso. Eu vou pela dica da internet, eu assisto o vídeo e eu comprei. Hoje em dia, eu sei que tá... Meu vizinho de baixo vai ficar caro, ó. Hoje em dia, eu sei que tá mais caro que isso, né? Mas é que nessa pandemia, gurias, tudo aumentou, né? Por exemplo, a minha bike que eu tenho aqui em casa esgotou. E a empresa não fabricou mais. Então, ela tá fora de estoque. Justamente porque as pessoas ficaram sem academia. Então, todos os aparelhos que pode treinar em casa aumentaram de valor, né? É aquele negócio da oferta e da procura. Então, tudo aumentou de valor. Mas eu acho que a gente espera um pouquinho que logo baixa. E esse aqui foi um dos mais baratos que eu encontrei na época. Então, se eu paguei cento e oitenta, cento e noventa reais, ele é mais em conta, né? Então, se durar um ano, gente, tá no lucro, né? Eu não sei vocês, mas eu penso assim. Porque a gente não pode exigir muito quando a coisa é barata, né? Tipo que nem a minha bicicleta. Minha bicicleta, ela é barata. Então, eu não posso exigir que ela seja igual das academias maravilhosas profissionais. Nada a ver eu querer fazer isso, né? Então, ao meu ver, se ela durasse... Se esse jump durasse um ano, eu estaria no lucro. Até porque uma academia aqui custa uns cento e cinquenta reais um mês. Tem vídeo aqui no canal com os ajustamentos que eu fiz. Então, se ele durasse um ano, eu acho que estaria no lucro. Durou até um pouquinho mais. Mas também eu pausei, né? Parei de fazer. Outra coisa interessante de se falar também. É que antes de eu me mudar, eu fiz aula de jump lá na minha antiga cidade. Tinha muita gente na sala de aula. E eu, iniciante... Quando a gente entra na academia, né? E nós somos iniciantes, a gente quer acompanhar os que estão lá por mais tempo. A gente quer fazer igual. E eu acabei me lesionando. A professora, por exemplo, não dá conta de prestar atenção em todos os alunos, né? E eu adquiri uma bursite por fazer errado o treino, né? E aí eu fiquei um tempão parada. Depois que me machuquei, eu nunca mais voltei pra academia. E aí eu vim aqui pra Porto Alegre. Eu tentei ir um pouquinho, assim, em uma lá na Zona Sul, que não é aqui perto. Quando eu morava no outro lado lá. E aí eu me senti um pouquinho desconfortável. Eu não queria. Eu tava um pouquinho em cima do peso. E eu me senti meio aqui fora da... Peixinho fora da água na academia. E eu nunca mais fui. E eu tenho feito em casa. Eu tô naquela coisa assim do... Quando eu quero, eu faço. Quando eu não quero, eu não faço. Então, o meu emagrecimento, gente, que as pessoas perguntam... O meu emagrecimento, que eu mostrei aqui pra vocês, os trinta e poucos quilos a menos, não foi por causa de nenhuma atividade física. Eu emagreci uns 20 só com dieta. Com comida. Controlando a comida. Depois eu comecei a fazer porque eu via que tava ficando flácida. Mas eu não fiquei com a perninha durinha, não. Aí eu comecei a fazer bike, porque eu escolhi aeróbico, né? Eu comecei a fazer jump e bike. Mas nada a ver, meninas. Meu peso não foi por causa do jump. Então eu não sei te dizer se é bom ou não é bom. Claro que treinando a gente perde mais calorias, né? Pra emagrecimento. Então, você cuida muito do teu joelho pra treinar em casa jump. Quando a gente é sedentária, o ideal seria não entrar direto no jump. Faz alguma coisa em casa, tá? Tô passando isso pelas informações que eu consegui na internet. Faz em casa. Faz um aero hit no chão. Faz uns exercícios em casa, pra depois ir pra cá. Ou faz um treino mais levezinho aqui. Pra não te lesionar. Sempre cuidando muito do pé. Procura na internet que tem professora de educação física. Orientando como é que faz pra colocar, pra botar o pé no chão. Porque tem um jeito certo de pisar. Se é com a ponta do pé, se é com o calcanhar. Pra não machucar de verdade o teu joelho, tá bom? Se sentir dor, gente, não faça. Porque o jump é um pouquinho perigoso pra quem não tem conhecimento. 15 minutos se passaram do meu café. E agora eu tô preparada pra treinar. Vocês viram que ele sai, então. É uma dúvida que vocês perguntam. Ele sai o pezinho. Então, pra quem não tem espaço, é interessante. Quando a gente recebe visita, tira o pezinho. Dá pra colocar até embaixo da cama. Só que não é legal ficar tirando o pezinho toda hora. Porque a rosquinha dele não é lá grande coisa. Então é capaz de você começar a tirar, botar, tirar, botar. Mas daqui a pouco não entra mais. Esse é o primeiro ponto, tá? Outra coisa que a gente vê é que as molas fazem barulho. E se você começa a pisar muito aqui, a mola estraga. E essa mola aqui, ela resseca também. Então, com o tempo, ela vai ressecar e vai quebrar. E a mola tá em torno de 30 reais, né? E a dupla pra trocar. Pelo que eu já vi e troquei. Então, como eu falei pra ti, gente. A gente pagou menos de 200 reais. Então, se durar um ano, tá no lucro. É a minha visão, tá? Se você quer algo superior. Algo que possa não estragar com tanta facilidade. Eu acho que tem que pegar pelo valor mais caro. E não essas baratinhas. Aqui, ela vinha uma capa que protegia essas molas aqui. Um tecidinho que protegia essas molas aqui. No início do meu treino, eu não sabia fazer direitinho, né? Então, a gente não tem estabilidade aqui. A gente começa a pisar, perde o equilíbrio. Quando vê, tá pisando aqui. Aqui. E aí, aquele tecidinho rasgou e eu coloquei fora. Mas aquele tecidinho era só pra ficar visivelmente bonito. Mas não protegia as molas de fato, né? Porque era muito fino. Então, é isso. Meu jump é da Centauro. Paguei menos de 200 reais. E eu gosto bastante dele. Assim, eu acho ele bem resistente. Se eu não me engano, ele só suporta 120 quilos. Acima desse peso, também teria que comprar algo melhor. Algo mais reforçado. E vocês sabem que eu moro em apartamento, né? É um apartamento bem pequeno. Eu sempre faço lá no quarto. Mas hoje eu coloquei o jump aqui na sala. Então, em apartamento, a gente tem que ter cuidado com o vizinho. O meu vizinho de baixo não está em casa. Então, eu sempre tento fazer no momento que ele não está em casa. Que eu tenho noção de que tá vazio o apartamento de baixo. Porque dá, sim, um solavanco no piso. Eu não sei como são os outros apartamentos, as outras estruturas. Mas eu sinto que o meu piso treme quando eu pulo no jump. Apesar dele ter os pezinhos, ele não segura muito. Então, quando eu sei, assim, que eu tô na dúvida se eu faço ou não faço por causa do barulho. Eu coloco um tapetinho. Que é esse tapetinho aqui de EVA. Aqui dentro tem dois. Aí eu coloco... Também tem até a marca dos pezinhos ali. Eu coloco os dois no chão e eu coloco o jump em cima. Ele é mais grossinho. Então, ele dá uma sustentação melhor ao jump. E ele ameniza o impacto no chão. Diminuindo, então, o barulho. É muito interessante. Também tem na Centauro, gente. Custa em torno de 20 reais cada tapetinho desse aqui. É legal também pra gente fazer treino no chão com perna. Com coisas assim, né? Então, se tu tá com medo aí de fazer barulho pro vizinho, compra esses tapetinhos aqui. Que é bem interessante. Então, falei do valor. Falei o que eu acho do jump. Dei a dica do pré-treino. Que é o cafezinho termogênico. O que mais será? Quantas calorias a gente perde por treino, Alessandra? Vou colocar o relógio. Eu tenho esse relógio aqui que ele conta calorias, tá? Então, eu vou tentar falar pra vocês quantas calorias a gente vai perder nesse treino. Só que, gente, eu tô... Como eu falei, eu tô um tempão sem fazer, né? Então, assim... Como que a gente perde mais calorias? Conforme o nosso batimento cardíaco. Então, o ritmo do treino importa. Se você fazer mais leve, você perde menos. Se você fazer mais intenso, você perde mais, né? Aí, a gente tem o gasto energético. Porque cada pessoa também é diferente. Então, a gente não tem que se comparar. Mas, pra tirar uma curiosidade, uma dúvida, eu vou colocar o meu reloginho aqui. Não indico esse relógio aqui porque ele é muito caro. Quando eu comprei, ele tava baratinho. Então, eu não indico. Mas, eu vou colocar aqui pra gente verificar quanto a gente vai eliminar ao longo do treino. Quantos minutos dura meu treino no jump? O quanto eu consegui? Eu acho que vai ficar uns 15 minutos no máximo. Mas, que isso, eu acho que eu não consigo. Então, a gente tem que ir devagar. Se o teu treino é inicial, tu tem que ir devagar. Pra não se machucar e pra não acordar amanhã sem poder fazer nada, né? Porque, realmente, ele pega muito na coxa, assim. Tu sente muita dor na panturilha no outro dia. Então, eu vou colocar aqui. Por ser meu primeiro treino pós-operação, né? De silicone. Eu tô com esse top aqui, que é o da Caissan. Que a gente tem cupom de desconto lá no site. Tá todo o site com 10%. Usando o meu cupom, que é a Alicanofre. Que é o que eu mais senti. Tipo, deixa eu ver aqui pra cima. Que eu mais senti que aperta o meu peito. Então, eu tenho mais segurança nele. É o primeiro treino que eu tô fazendo. Eu tô, assim, com um pouquinho de medo, sabe? Mas, ó, eu pulo e ele não machuca tanto. Não balança tanto o peito. Então, vamos ver como é que vai ser. Vou colocar aqui o cintinho. E bora lá, gente. Tô ansiosa pra ver quantos minutos eu consigo fazer depois de tanto tempo parada. Treino, gente. Qual treino fazer? Gurias, eu trabalho com o YouTube, né? E eu sou a maior consumidora do YouTube. Tudo que eu tenho dúvida, eu coloco no YouTube e eu pesquiso. Treino. Eu faço todos os treinos possíveis do YouTube. Mas, uma dica interessante. Tô aqui no meu computadorzinho agora. Uma dica legal, assim, pra gente começar. Eu coloco ali na lupinha do YouTube. Jump iniciantes. Vão abrir várias aulas, ó. Tatiana Trevia é uma professora que eu gosto muito. Porque ela tem todos os níveis de treino. Desde o iniciante, do intermediário, pro avançado. Tem algumas aulas dela que eu acho muito impacto, assim, pro nosso joelho, assim, de inicial. Mas, esse Mix 9 é um que eu gosto bastante. E ele tem 31 minutos. Óbvio que eu não vou conseguir fazer 31 minutos, né? Ela começa com alongamento, né? No chão e tudo mais. Pra iniciar mesmo o treino. Então, eu vou colocar esse aqui pra fazer. Aula completa Jump Mix 9, tá? Da Tatiana Trevia. Outra dica legal. Esse vídeo, ó. Aula de Jump iniciantes. Vou deixar os links todos aqui embaixo. A Tatiana Trevia fala muito sobre quando trocar as molas. Tamanho do Jump. Ela fala sobre como posicionar o pé. Se é assim ou assim. Então, antes de tudo isso, dá uma olhadinha nesse vídeo. Como eu tô branca, né? Mas eu acho que as dicas principais. É apoiar todo o pé na lona. Eu vou te mostrar ali. Apoiar todo o pé na lona. Mas o peso do teu corpo tem que estar no calcanhar. E não assim. Mas tu tem que apoiar todo o pé na lona. Não é pra fazer assim. Tem que apoiar todo o pé. Mas botar mais impacto no calcanhar. E o tênis. O tênis tem que ser sem mola. Quanto mais reto o tênis, melhor. Inclusive, esse aqui eu comprei numa promoção. E ele é maravilhoso. Não dói o pé em nada. Então, tênis sem mola. Acho que isso é o fundamental. Olha o que eu falo, gente. Esse é o barulhinho que ele faz. Como eu falo do pé. Não é pra pular assim, ó. Entendeu? É pra colocar todo o pé no chão. Só que colocar o peso no calcanhar. Não sou professora de educação física. Eu mostrei pra vocês qual que é o treino que eu vou fazer. Eu vou seguindo a orientação da professora no vídeo do YouTube. E vou treinar. Tá? Só que, gurias, eu não consigo colocar o treino dela aqui. Porque senão o YouTube corta a monetização do vídeo. Então, como tem música no treino, eu vou fazer o treino separada. E eu vou colocar um outro som pra vocês ouvirem. Um som próprio do YouTube. Infelizmente, o YouTube tem essas regrinhas. E a gente só resta seguir, né? Então, eu vou zerar aqui meu cronômetro. E vamos lá ver quantos minutos eu consigo fazer nesse primeiro dia de treino de jump. Bem-vindos ao Skip Jump Mix 9. Eu sou a treinadora Tatiana Trepia. Existem três grupos de pessoas que não podem fazer exercício no mini trampolim. Grávidas em qualquer fase da gestação. Portadores de labirintite não medicada. E pessoas com grande instabilidade nos joelhos. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tô nem conseguindo falar. Gente, me deu até ânsia de vômito. Dizem que quando o treino é forçado, a gente sente ânsia de vômito, né? Tô inteiramente vermelha. Olha isso. Como eu sempre falo pra ti, suar não emagrece, mas dá orgulho. A sensação de ter ido é gostosa, né? Ainda mais eu, depois de tanto tempo sem fazer nada. Aí... Ai, gente. Perdão, tô muito suada. 18 minutos, ó. Consegue ver? 18 minutos. E de caloria, 166 quilo calorias. O batimento cardíaco ficou em média de 150. E esse treino que eu falei pra vocês que eu ia fazer, que era o Mix 9, tem três etapas. Cada uma com um professor diferente. E aí eu consegui fazer o primeiro inteiro, o segundo inteiro e metade do terceiro. Faz aí na tua casa esse treino pra te ter noção do que que é. E tu viu no início ela falando que aí não pode fazer jump, né? Grávidas e tudo mais. Então é isso, gente. Se cuidem, tá? Nem todo mundo pode fazer jump. Porque também o aceleramento, a aceleração cardíaca é muito alta, né? Vai muito elevada. Então nisso também a gente tem que se cuidar pra não dar nenhum probleminha, tá? Pesquisa na internet bastante sobre o treino. Que tem muitos benefícios. E sobre endurecer a perna. O jump, ele entra na fase de aeróbico, né? Ele é um exercício aeróbico. Que tem o quê? Grande impacto e que queima mais calorias. Exatamente igual ao step. Exatamente igual ao bike. Então, ele não é feito pra ganhar músculo. E sim pra perder. Ele pode sim dar uma endurecida nas pernas. Mas o que que endurece as pernas é a musculação. Então como aqui a gente tá treinando aeróbico. A gente vai perder um pouquinho mais de peso. E consequentemente vai dar um desinchaço. Eu tô acabada. 17 minutos acabada desse jeito. Dá um impacto bem legal na perda de peso. Se tu fizer sempre, né? Então é isso, gente. Pra endurecer as pernas é musculação. O jump é legal. Porque tu não tem muita noção de tempo. Se você colocar uma música, você vai pulando. E quando tu vê, já passou os 15, 20 minutos. E diferente da bike, que tu fica lá paradinha, né? O meu jump, eu acho ele bom comparado com o preço. Mas é aquilo de que se você for comprar um baratinho, a gente não pode exigir muito, né? Porque ele é baratinho. E eu gosto bastante do treino. É um treino que me distrai. É um treino que me diverte. Não é uma coisa forçada. E vamos ver, né? Hoje foi... Hoje foi meu primeiro treino depois do silicone. Não senti muito impacto no peito. E eu pulei bastante. Mas volto a falar, esse sutiã aqui, esse top, é bem apertadinho. Ele sustenta bastante o peito. É legal pra quem tem silicone ou pra quem tem peitão também. Lá na Caissan a gente tem vários topzinhos desse. Gente, é isso. Agora eu vou lá lavar esse cabelo. Obrigada por assistir esse vídeo. E me segue aqui se tu é nova. Pra ver essa saga desse jump, desse treino. Que eu sou muito preguiçosa. Será que eu vou conseguir ter a rotina de treino? Será que eu vou conseguir voltar a fazer atividade física todos os dias? Me sigam para mais detalhes e mais cenas dessa novela da Ali. Um beijo. Amo vocês. Até amanhã. Ah! Se tu tem jump e tu gosta, comenta aqui embaixo também tua marca, o que tu acha, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã.